A Praça Paris foi construída em 1926 e fica no bairro da Glória, bem pertinho da Lapa, tradicional reduto da boemia carioca. Obras de arte, esculturas e a elegância de um jardim parisiense. Ela foi inspirada no Jardim de Luxemburgo que existe em Paris, devido a própria colonização inicial aqui no Rio de Janeiro, com a chegada dos franceses. Então essa parte cultural aí é magnífica, é linda, dá um aspecto assim de rio antigo, a beleza fantástica. Apesar de tanta elegância, esse lugar vivia vazio. Em 92, a Praça Paris recebeu essas grades. O local não podia ser frequentado pelos corredores. Tráfico de drogas, prostituição, assaltos. Um local cercado pelo medo. Os corredores que frequentam a Praça Paris sofreram com a violência. Eram moradores de rua, pessoal que roubava, guardava mercadoria aqui. E depois onde a prefeitura veio e gradeou e colocou a guarda municipal. Colocou a cabine da guarda municipal e isso aí já melhorou bastante. Hoje os moradores vêm, fazem caminhada, correm, trazem as crianças, o que não acontecia naquela época. A Praça Paris passou a ser mais bem tratada, chafariz reformado e muito mais iluminada. Melhorou bastante. Nos últimos três anos pra cá, a situação aqui melhorou muito. A qualidade de vida de todos os atletas, das pessoas da comunidade que caminham aqui às sextas-feiras, aos sábados e do período da tarde. Enfim, melhorou muito. Por que eles gostam tanto desse lugar? O que tem esse piso? O primeiro é grama, o segundo é bosque, que as folhas caem e dão amortecimento legal, e o terceiro é terra batida. Agora os corredores treinam tranquilos. E quem quiser participar, será bem-vindo. E quem quiser participar, será bem-vindo. E quem quiser participar, será bem-vindo. Aidade daossible AMB. Agradecimentos學yi sem simba-vindo. E quem quiser participar, será bem-vindo.